Boa noite meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite com a intercessão dos bons espíritos, a permissão deles, eu decidi gravar este vídeo para refletir algumas coisas sobre o doado em espírita, o espiritismo em si, e a nossa relação com o mundo, qual é o nosso papel neste momento da história. Como alguns sabem, eu sou historiador de formação, meu curso foi História, a gente abre possibilidades teóricas imensas para compreender a história, não partimos de uma só vertente. E essa minha retomada para o espiritismo, ela dá uma amplitude das características do ser espírita, do ser cristão propriamente dito. E não só isso, mas qual é o nosso papel perante essas transformações históricas que o mundo está passando e estão pregadas aí pelo espiritismo. O espiritismo, como todo mundo sabe, prega uma transformação da humanidade a partir do processo evolutivo. em várias épocas, então o mundo está em constante progressão, em constante transição, sempre evoluindo para melhor. Mas, será que estamos nós, espíritas, contribuindo mesmo para esta evolução? Será que nós estamos condizentes com os pensamentos de Cristo? Será que os nossos atos, as nossas atitudes, estão realmente indo de encontro às propostas do Cristo? Como bom historiador, ou como historiador novato, vamos dizer assim, que estou iniciando agora, eu sou muito apegado às metodologias históricas. E uma das ideias da historiografia, principalmente, é se prender a questionamentos, questionarmos para o nosso objeto de estudo, questionarmos este processo dentro da história, como foi feito, como está colocado, para que possamos compreender melhor o que estamos falando. Eu vou cortar a câmera e eu vou levar para um texto de São Lucas, capítulo 23. Eu peço a paciência para lermos, antes de adentrarmos no nosso material de estudo neste momento. Nós vamos ler, depois eu volto aqui com vocês para debater mais, tá certo? Então, eu vou cortar a câmera, cortei, isso. Olha só, o Evangelho de São Lucas, eu copilei aqui para, eu não copilei, né, mas eu dou-se o capítulo 23 na íntegra, para que nós possamos rebater um pouco. E, levantando-se, toda a multidão deles o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo, Havimos achado este pervertendo a nação, proibindo o douto de Bútu a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo, Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, De ser-lhe tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo, Alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, Começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e encarnecendo-o dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente, e tornou-o a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos. Pois, antes, andavam inimizados um com o outro. E convocando Pilatos, os principais sacerdotes, os magistratos e o povo, disse-lhes, Havês me apresentado este homem como pé vertedor do povo, e eis que examinando na vossa presença nenhuma culpa das que o acusais acham neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Cargigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E eram-lhe necessários soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo, Fora daqui com este, e solta-nos barrabás, o qual fora lançada a prisão por causa de uma sedição feita na cidade, e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam contá-lhes, dizendo, Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse, Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado à prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguiam o grande multidão do povo, e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, Filhos de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis que iam de vir dias em que dirão, bem-aventurais as estérias, e os ventos que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes, caem sobre nós e aos úteis, cobrirmos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará o seco? E então conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram a um lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes sombavam dele, dizendo, Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o encarneciam, chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre. E dizendo, Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós. Respondendo, porém o outro, repreendia-o, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando a mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve dévais em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E cramando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. E a bendito isto expirou. Então, olha só, deixa eu voltar aqui. Aqui é uma passagem simples. Vamos dizer assim, simples, pelo aclareço que os fatos apresentam. Jesus foi torturado. Jesus, ele andando, por defender as suas ideias de amor, de prosperidade, de prosperidade espiritual. Esta é a verdade, não material, porque a gente vai ver diante de todos os quatro evangelhos que Jesus pregava o desapego material das coisas. Então, a riqueza espiritual estava concentrada para Jesus. a riqueza estava concentrada nos investimentos espirituais, na moralização do indivíduo, do abnegação, do amor, a benevolência. Aí a gente começa a refletir sobre os nossos atos, quanto a nós, principalmente espíritas, semeadores. que os trabalhadores da última hora. Qual é o nosso papel perante uma sociedade que, neste momento, ela está cramando por torturadores, por pessoas que estão aí cultuando o egoísmo, cultuando o apego aos mesmos materiais, colocando a vida do outro abaixo das necessidades materiais que se tem. Há um momento tão crítico, principalmente nesta onda de coronavírus, que a gente vê aí centenas de empresários, de pessoas que vão dar seus depoimentos cobrando a volta do comércio, porque diz que se morrerem cinco ou seis mil pessoas, não vai ser nada perante a sociedade, porque o que importa é salvar a economia. Aí a gente vai ver que isto parte de pessoas até mesmo que se dizem seguidores do Cristo. Aí nós entramos em uma outra característica. Neste momento, é válido ou não é válido falar política dentro dos centros espíritas? Será que nós, quanto agentes, quantos propagadores das duas ideias que revolucionaram o mundo na época de Jesus, que vem revolucionando as formas de ser a partir do espiritismo, será que temos que nos omitir em discutir a política? Será que nós temos que nos fazer omissos diante dos cenários que nos apresentam? Aí nós vamos pegar este exemplo de Jesus. Eu quero atentar aqui para alguns fatos nesta passagem que eu leio. Primeiro, por que Jesus foi julgado? Veja que um dos presos reconheceu que eles estavam sendo crucificados porque eles foram julgados e condenados por seus atos. Mas enquanto um debochava, o outro diz não, eu entendo que eu estou na cruz morrendo porque nós fizemos mal. Nós estamos, nós desgredimos a lei e nós temos que nos adequar. Nós estamos suscetíveis, mas este homem não. E Jesus? Por que Jesus foi crucificado? Aí a gente vai ver aí as controvérsas que tem em torno da morte de Jesus. Se ele realmente havia sido crucificado porque ele desejava isto em prol de um sacrifício. A ideia do sacrifício que a igreja católica ali começa a pensar o pensamento cristão necessariamente quando nasce com a igreja quanto instituição ela cresce. essa ideia de que é necessário sacrificarmos. O Jesus foi morto não só pelas suas mensagens mas também as mensagens que ele lançava para a população judéia em si galiléia elas também foram vistas como atos políticos. Veja que há teorias que dizem que o Judas entregou Jesus porque queria uma postura política dele. Aí nós vamos adentrar aqui me permitam ler para vocês um textinho do texto de Aristóteles que ele diz o seguinte o homem por natureza é um animal político tem primeiro na família sua socialização e garantia da manutenção da vida em aspectos financeiros e educativos mas é na polis que se realiza plenamente encontrando no fiel cumprimento das leis a justiça. Olha só o que Aristóteles vem dizer aí como nós vamos interpretar isso à luz do espiritismo é tipo o livro dos espíritos ele na questão 625 me permitam também ler aqui para vocês ele os espíritos fazem a seguinte indagação aliás Kardec faz a seguinte indagação que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo os espíritos respondem ver de Jesus Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei porque ela estava animada de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra então olha só meus irmãos o quanto Jesus ele nos é apresentado como um modelo como a ideia de percebermos quem é este ser o que é este ser que foi morto pelas suas ideias eu acredito piamente que Jesus ele foi condenado a um julgamento a mais diversas formas de torturas se você pegar aí os outros textos de Mateus de Marcos e de João que eles vão ser mais expressivos a critério da tortura de Jesus e você diz assim é válido nós neste momento estarmos defendendo torturadores temos que nos omitir de discutirmos esta presença dessas ideias dentro do movimento espírita sendo que o modelo que nós temos para seguir evoluindo é o modelo mais próximo que nós temos de espiritualidade é Jesus aí nós adentramos em outro debate com isso faz qual é o nosso papel a quem nós estamos sendo ou aliás nós estamos tomando referência primeiramente quem são as pessoas que nós estamos observando para moldar nos nossos pensamentos os nossos ideais o que elas pregam como elas vivem elas são condizentes com o amor de Cristo será que aí nós entramos também em um outro debate será que os meus atos estão condizentes com o amor de Cristo será que as ideologias que eu defendo será que as ideias que eu propago são ideias condizentes com as ideias de Cristo aí tem uma pergunta que nós temos que fazer agora para a nossa consciência será que eu sei quais são essas ideias que o Cristo prega será que eu compreendi quando Jesus ele oferece o perdão a Maria Madalena ali que ia ser aperejada ia ser torturada para deixar isso bem claro Jesus faz quem de vós nunca pecou que atira a primeira pedra e se Jesus tivesse só para nos provocar um pouquinho permitido que Maria Madalena fosse aperejada e tivesse dito se fosse mulher direita não teria acontecido isso mas é diferente nós temos aqui o livro do Evangelho segundo espiritismo deixa eu mostrar aqui para vocês que Jesus está o tempo todo nos mostrando que é necessário sermos indulgentes com o próximo aí nós adentramos também uma discussão sobre nosso campo de observação perante o outro aí eu havia comentado em uma das postagens gênero um dos estudos que para nós das ciências humanas hoje dentro da nossa sociedade há um debate sobre o pós-humano sobre aquele outro que nós consideramos humanos ou não mediante as vistas da descrença no princípio democrático das ideias e também diante da ausência da credibilidade sobre as questões dos direitos humanos aí por que trazer essa discussão agora para este debate porque quando a gente pega a questão dos direitos humanos os direitos humanos é tenta quando há o término da vamos dizer assim do outro reconhecendo o outro aquilo que nós somos susceptíveis a ser então é necessário oferecer ao outro um julgamento justo aí nós perguntamos se Jesus naquele momento ali do sacrifício do sacrifício vamos dizer assim utilizando a linguagem mais popular se ele teve realmente um julgamento justo se ele foi julgado de acordo com o que diz as leis romanas que a Galiléia principalmente a Galiléia e a região ali da Palestina estava sobre o domínio romano e sobre as leis dos judeus os fariseus né e veja que ele estava o tempo todo dizendo que acusando Jesus de amperante as suas leis ele dizia ele está amortinando ele está proibindo que os que a população não pague os impostos acessos e isso é crime ele deve morrer por isso mas mesmo assim a população diante da lavagem de mão de Pontos Pilatos né que se isenta de um sangue inocente aí nós vamos ver aí a característica do silêncio de Jesus que também é um silêncio político Jesus ele vai reconhecer o tempo todo que ele não deve explicações a Herodes e ele silencia as palavras de Jesus são palavras políticas aí nós fazemos a pergunta se nós não estamos sendo neste momento nós espíritas ponços Pilatos na lavagem das mãos quando a gente tenta apaziguar as coisas tentando agradar ambos os lados e esquecemos da mensagem que Jesus doce aí eu queria aqui lembrar pra vocês né que Jesus ele também dá o exemplo muito bonito quando um dos ladrões se reconhece ele diz ó nós estamos sendo julgados justamente porque erramos mas este homem não e Jesus diz a ele ainda hoje eu garanto a você que você está comigo ao paraíso aí só que a gente vai debater aí sobre o cristianismo perseguido né ali os irmãos que eles foram perseguidos pelo império romano por prepagar as ideias de Jesus mas por que eles foram perseguidos foram mortos de várias maneiras diversas né porque eles também eram agentes políticos esses nossos irmãos que estavam ali no início do cristianismo nós sempre eles tinham um ato muito bonito que quem lê o livro Paulo Estevam vai ver isso sendo repetido durante todo o livro que quem tem a questão da sensibilidade chora ao imaginar a cena de você diante da morte o seu testemunho é exatamente seguir com as suas ideias em nenhum momento eles renegaram em nenhum momento eles renegam o Cristo e Pedro vai morrer por causa disso Paulo vai morrer por causa dessas ideias Estevam vai morrer por causa dessas ideias e vão ser quase dezentos anos de morte dos cristãos aí depois a gente vem dizer que a nossa postura hoje não deve ser uma postura política diante de todos esses fatos que estão acontecendo dos irmãos que chegam para a gente necessitando aí qual vai ser a nossa postura perante a espiritualidade aí eu gosto de uma passagem do Dante ali Guerra na Divina Comédia que ele disse que o magélico da profundeza do inferno ela é reservada para aqueles que em tempo de crise se omitiram Dante ele faz uma transfiguração mental do que seria o inferno dentro da consciência da gente nós sabemos que o inferno ou o paraíso ele está de acordo com o nosso estado de espírito e seremos cobrados por essas posturas aí nós temos aqui a questão do papel político do espiritismo crescente e do espiritismo nascente ali com Allan Kardec Allan Kardec ele teve até mesmo os primeiros assistentes em praia do livro dos espíritos ele foi queimado em praça em praça pública será que Allan Kardec não foi um ser político será que ele não agiu com a política quando ele começa os estudos científicos sobre a e que deram a codificação à doutrina espírita será que Allan Kardec ele não foi perseguido e será que o Allan Kardec ele se incentou de debater as questões sociais as questões morais da sociedade parisciense do século entre o século XVIII e o século XIX aí nós vamos ter aqui várias perguntas dos livros dos espíritos aí eu queria aqui lembrar pra vocês eu queria aqui lembrar lembrar vocês a pergunta do 626 do livro dos espíritos que ela faz o seguinte o bem e o mal são absolutos para todos os homens aos espíritos diz a lei a lei de Deus é a mesma para todos mas o mal depende sobretudo da vontade que tem de fazê-lo o bem é sempre bem e o mal é sempre o mal qualquer que seja a posição do homem a diferença está num grau de responsabilidade então quando nós aceitamos um discurso de tortura um discurso de que se morrer 5 mil pessoas se morrer 5 mil pessoas do coronavírus não é nada porque temos que salvar a economia será que nós estamos deixando que o bem fale dentro da gente será que é essa quando o Allan Kardec em outras perguntas ele vai perguntar aos espíritos sobre a questão da vida e os espíritos vão dizer Allan Kardec que a vida tem que estar em primeiro lugar a vida tem que estar acima de qualquer coisa aí nós dizemos o que é que os espíritos estão dizendo isso porque o livro dos espíritos ele vai ele vai movimentar a sociedade para a ciência é porque só um livro que fala de religião que fala de ações científicas onde fala sobre política também quando o Allan Kardec está perguntando sobre os espíritos aos espíritos sobre as desigualdades sociais quando Allan Kardec está perguntando aos espíritos sobre o nosso papel como cristãos como espíritas aí nós temos que observar esses esses lances essas ideias que vem sendo trazidas por Kardec pelos espíritos principalmente aí nós vamos ver aí que o Léon Diniz quando ele percebeu que a sociedade europeia estava beirando o fascismo né e ele vai lá percebe que esse debate está dentro das casas espíritas dentro do movimento espírita ali para a ciência aí ele escreve um livro sobre espiritismo e socialismo ele vai dizer que a nossa aí nossa conduta temos que tomar partidos não políticos eu até concordo com essa ideia mas nós temos que saber quais ideias nós estamos defendendo como é que as pessoas que estão em sociedade devem observar um espírito com seus pensamentos e se esses posicionamentos deles estão condizentes com as leis de justiça amor e caridade então acho bem interessante esta problemática para ser debatida aí eu gostaria também de pontuar aqui sobre a questão da prática né espírita em relação eu estou falando muito da tortura porque é um assunto que me incomoda ver espíritas dizendo assim olha não só espíritas mas temos aí as denominações mas eu falo como espírita e eu questiono isso dentro da prática espírita porque a fé das outras religiões cabem a ela a mim cabe contextualizar com os meus irmãos espíritas sobre os posicionamentos dentro desses casos espíritas e foi isso que fez que durante os últimos anos muita gente se afastar dos movimentos espíritas porque enquanto os espíritas estavam lá na tribuna pedindo amor compreensão que fôssemos responsáveis uns com os outros fora da casa espírita principalmente nas redes sociais estavam aí defendendo torturadores estavam aí defendendo que aquela ajuda mísera que sai do governo é coisa de vagabundo que era necessário que era necessário termos aí um regime que colocasse ordem que colocasse moral que não respeitasse o Estado democrático de direitos que aquele indivíduo que estava pensando diferente precisava ser morto aquele indivíduo que cometeu crime precisava ir para a cadeira elétrica aí só que a gente esquece que quando estamos dentro de uma casa espírita estamos trabalhando com seres invisíveis que já tiveram uma vida carnal que foram mortos por mais diversas maneiras até mesmo sobre a tortura e aí nós não podemos falhar contra espíritas eu falo que nós não nos podemos falhar porque temos que estar revisando o tempo todo os nossos pensamentos os nossos atos as ideias que nós pregamos não para nós mas porque muitos espíritos necessitados encarnados e desencarnados chegam até a gente aí a gente volta para a ideia do Aristóteles quando ele diz que nós somos homens políticos por natureza aí nós nós pegamos o princípio aí do espírito é o espírito uma energia política por natureza porque ele é racional ele é sentimental ele é um ser que está em coletividade e ele tem mais do que isso ele sabe exatamente da sua existência coisas que os animais até agora para a ciência dizem que não sabem então quando nós nos percebemos quanto espíritos primeiro errantes e segundo como cristãos nós temos que observar primeiro o evangelho de Jesus Cristo nos diz aí nós temos que fazer o que o espírito vem pregando ao tempo todo a nossa reforma íntima a educação dos nossos pensamentos a educação das palavras que saem das nossas bocas aí eu vou para vocês aqui uma ideia de que nossos pensamentos as nossas ideias é o que muda a política assim e as nossas decisões elas tem um impacto direto dentro da sociedade veja que o próprio Chico Xavier até bem velhinho ele nunca se desentou de exercer o seu direito como votante o seu dever primeiro perante a sociedade e essa é uma ideia bonita quando você está pensando o indivíduo como ser político aí eu queria ler aqui um deixinho para vocês no livro do Evangelho do Espiritismo sobre o egoísmo o que os espíritos eles vêm nos falando sobre o egoísmo que é engraçado que o nome ou o mais interessante que o nome desse capítulo o capítulo 11 chamado amor amar o próximo como a si mesmo aí ele coloca aqui a ideia do egoísmo o egoísmo o egoísmo esta chaga da humanidade deve desaparecer da terra cujo progresso moral retarda ao espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos o egoísmo o egoísmo pois o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas suas forças sua coragem digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros que cada um pois coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si porque esse monstro demorador de todas as inteligências esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias deste mundo é a negação da caridade por conseguinte o maior obstáculo a felicidade nos homens Jesus vos deu o exemplo da caridade e pôs-se os pilatos o do egoísmo porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio pilatos leva as mãos dizendo que me importa ele disse aos judeus este homem é justo porque quereis crucificá-lo e entretanto deixa que o conduza ao suplício é a esse antagonismo na caridade do egoísmo a invasão dessa lepra do coração humano que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão e a voz apóstolos novos da fé e que os espíritos superiores escraresce a quem cube a tarefa e o dever de estipar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhes entravam a marcha estipar o egoísmo na terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos porque já é tempo de a humanidade vestir o seu taj viril e para isso é preciso primeiro estipá-lo do vosso coração Emmanuel Paris 1861 evangelho segundo espiritismo então olha só ele nos chama a atenção para a nossa omissão perante os fatos que são colocados que chegam para a gente em sociedade uma mal informação que chega para a gente sobre a covid-19 por exemplo e os cuidados que devemos ter e nós não observamos e repassamos para outras pessoas e essa pessoa chega a ter o seu estado de saúde agravado ou quando a gente estimula a quebra do isolamento social e muitas pessoas começam a ser infectadas com isso nós seremos responsáveis por isso por tudo que acontece então a gente começa a imaginar que os nossos posicionamentos perante a sociedade tem um peso Pilatos teve o peso Pilatos ele não condenou mas ele diz eu não tenho nada a ver com esse homem deixe que vocês mesmos o levem faça o que vocês quiserem perante e além de vocês Jesus foi crucificado e você tem aí um barrapaz que ele rouba e ele mata e você tem o Jesus e a multidão ela leva Jesus para lá mas Pilatos tinha o poder de não ter cometido uma injustiça e ele comete aí o último deixo da mensagem de Emmanuel a nós espíritas é o seguinte e vós apostos novos da fé e que os espíritos superiores escraresce vocês que estão sendo escrarecidos tem a obrigação moral de observar os seus atos de não serem omissos de não serem silenciadores dos escrarecimentos que chegam até vocês a quem incube a tarefa e o dever de estipar esse mal para dar o cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarsas que eles tentavam a marcha então quando um irmão espírita chega pra gente mesmo com as nossas imperfeições mas diz que é favorável a tortura nós temos que orientá-lo em relação a esse posicionamento que ele está tendo porque a tortura não é condizente com o espiritismo não é condizente com as mensagens de Cristo a cobiça a vida abaixo dos valores econômicos não é condizente com o pensamento espírita porque o espiritismo baseado nas ideias de Cristo ele pega o desapego as coisas materiais e ele coloca a vida acima de tudo e nós estamos em um debate muito profundo sobre isso sobre essa ideia do ser espírita ser cristão quais são as ideias que nós pregamos quais são as ideias que nós defendemos se essas ideias que eu defendo ele atinge ele diz em respeito só a mim ou ela tem um peso moral na vida de outras pessoas tem um peso social político econômico na vida de outras pessoas porque quando nós estamos defendendo torturadores da casa espírita nós sabemos que muitos nossos irmãos que pensam diferentes seriam os primeiros que nós iríamos entregar aos calabouços das ditaduras militares e veja que Chico Xavier durante ele eu gostaria aqui por último para finalizar esta este debate Chico Xavier ele se representa o tempo todo se assume quanto espiritismo se assume como um representante espírita e eu queria analisar com vocês também irmãos aqui uma reflexão sobre o filme de Chico Xavier que eu acho que até a última semana que se passou eu não havia refletido sobre isso mas depois eu fui percebendo que Chico ele quando se reconhece primeiro como cristão servidor do Cristo e depois como espírita ele teve uma obrigação moral de romper com a instituição católica a qual ele era antes ele chega até o padre que é o seu amigo que o aconselhou a vida toda e ele diz que agora ele é espírita e o joio se despede é uma cena linda mas vejamos a última parte do filme a última cena do filme ao qual Chico senta na cadeira depois de um tribunal ao qual é isento o jovem que supostamente teria assassinado o filho do diretor do programa aí é uma das cenas mais bonitas que os espíritas já devem observar que durante o programa você tem um ateu que o promotor pergunta ao pai do morto vamos chamar nesse termo se ele é ateu se ele é espírita ele diz não sou ateu aí o promotor pergunta como você é ateu ele diz eu não sei eu não posso explicar eu continuo sem explicar mas eu estou convencido que essa carta é do meu filho porque Chico trouxe revelação que só ele tinha e ele diz é muito difícil vir aqui ao tribunal pedir para que a justiça liberte o assassino do seu filho mas eu estou convencido de que essa carta é do meu filho e nós sabemos pelo roteiro do filme que há uma conversa que só o pai que teve com o avô do rapaz morto e esse avô estava em coma e essa conversa ficou com este pai que agora estava de perante o tribunal para pedir para que o assassino do seu filho fosse liberto e é isso que faz com que ele reconheça que mesmo ele sendo ateu e existe alguma coisa além da vida aí nós começamos a pegar a mensagem de Chico quando o Emmanuel ele pergunta Chico o que foi o que fez você entregar a carta sendo que Chico estava desobrigado a entregar a carta ou não aí Chico disse porque eu percebi que todas as vezes que eu faço bem ao irmão cresce uma felicidade dentro de mim nós até aquele ponto entendemos que Chico ele fazia por obrigação ele passou mais de 40 anos da sua vida fazendo aquilo por obrigação porque ele acreditava nas ideias de Cristo ele acreditava como um espírita deveria se comportar do perdão da caridade do amor ao próximo da renúncia aos seus maus desejos da reforma íntima só depois já na sua velhice depois de 40 anos de uma longa caminhada duríssima é que Chico se reconhece como portador desse amor é tanto que o Emmanuel ainda aga ele de novo e já acordado tão cedo ele fez é porque hoje eu quero começar cedo tem muitos irmãos necessitados que estão precisando da minha ajuda estão precisando porque naquele momento Chico já reconhecia que não estava fazendo mais aquilo por obrigação estava fazendo aquilo por amor e o Espiritismo nos convida a nos vigiarmos o Espiritismo nos convida a observarmos nossos pensamentos a observarmos nossos atos a ver que tipo de posicionamento quanto o Espírito e quanto o Cristão nós estamos tendo perante os irmãos que estão próximos a nós tanto encarnados como desencarnados porque nós precisamos deles para nos melhorarmos e nós não podemos melhorar fazer a nossa reforma íntima enquanto estivermos defendendo estes pontos de vista primeiro de omissão que tudo que está acontecendo no meio político não é com a gente e segundo de defender práticas que não condizem com o pensamento cristão então primeiro nós não podemos nos omitir nós somos convidados a honrarmos nosso papel como cidadãos a promover uma sociedade justa e igualitária a defendermos a vida acima de tudo e eu encerro com isso eu encerro com essas reflexões porque eu gosto de uma ideia que nós fazemos nosso papel político que somos agentes políticos quando nós nos reafirmamos dentro da sociedade quanto espírita e eu vejo muitos irmãos que chamam espiritismo mais tempo porque eu que diz assim olha no meu tempo se a gente dissesse que era espírita as pessoas chegavam até atacar pedra então é até um ato político quando a gente está com nosso livro espírita seja um romance espírita seja o evangelho segundo espiritismo seja o livro dos espíritos andando na rua não estou aqui defendendo que nós vamos andar como as religiões tradicionais com o livro abaixo mas estou dizendo que só quando a gente sai ou a gente está lendo este livro em algum canto tipo ali numa praça seja lá o que for à espera de um ônibus as pessoas ou elas se incomodam ou elas já percebem que você é um espírita e você está fazendo um ato político então ser espírita acima de qualquer coisa é ser político todos os nossos pensamentos guiados aí pelas ideias de Aristóteles são pensamentos políticos as ideias de um amor ao próximo as ideias de perdão as ideias de compreensão as ideias de caridade elas vão exercer uma influência demasiada dentro da sociedade e nós não podemos descaracterizar o teor político de tudo isso aí fica a nossa reflexão sobre o que nós estamos fazendo com esses pensamentos com essas ideias com esses atos diante do momento que nós estamos passando até mesmo quando a gente cria um pensamento e a gente não divide esse conhecimento com outras pessoas nós temos nós temos uma informação espírita aí você vai ver no livro céu e inferno que tem alguns espíritos que eles foram ou eles foram ajudados e nós temos também filmes em relação a isso a vida continua mesmo que eles foram ajudados pelas poucas informações que obtiveram dos irmãos quanto encarnados que já tinham conhecimento espírita nós estamos já batendo tudo isso ali dentro das casas espíritas então para encerrar eu gostaria de agradecer a paciência de esperar até aqui e eu gostaria de tomar a liberdade eu tomei porque a liberdade faz esse vídeo como se tinha nessa ideia de problematizarmos o ser espírita e o ser político que há dentro de nós quais são as mensagens do Cristo que está chegando até nós então é isso obrigado por tudo e vamos rogar a Deus para que todos esses aparatos espirituais que nos chegam através da ciência nos ajudem a nos tornar pessoas melhores e vamos rogar para que passamos por esta madrugada tenebrosa da humanidade mas fortes responsáveis e acima de tudo mais empáticos e compreensíveis com a sintomação do outro então muita paz que Deus nos abençoe e nos ilumine a todos e acima de tudo 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 e acima de tudo